Tu és soberano sobre a terra, Sobre os céus Tu és Senhor a todo mundo. Tudo que existe e acontece, Tu sabes muito bem, Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, Tu te importas comigo também. E esse amor tão grande, Eleva-me, amarra-me a Ti. Tu és soberano, Sobre a terra, Sobre os céus Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, Tu sabes muito bem, Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, Tu te importas comigo também. E esse amor tão grande, Eleva-me, amarra-me a Ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau.